Olha, parede type aqui, beleza? Que pode ser usado em casa de container também. Tá vendo? Toda cruzada, com bambua, tá vendo? Deixa eu mostrar. Isso aqui é de 1830, se você gostou aí da ideia, pode usar em casa de container, então dá um joinha aí, se inscreve no nosso canal aí gente, no canal Verde na Mente aí, não usem drogas, que Deus abençoe a todos, hein? Obrigado gente, valeu, dá um joinha aí.